Feio demais, né, Fomani? Porra, então mata ele aí, que a gente gosta, vamos ver aqui, vamos ver, então vai com ele também aí, surpreender as nossas falas aí, o clientelismo, não sei do jeito que a gente tá pensando, e vamos começar aqui, Leandro Foroni com sua Lili, olha, já começou com 10x3x4 ali pra passar por baixo do slide, uma interação estranha, nunca tive essa interação na minha vida, o combo acabou tirando um pouco menos de life, né, é estranho que não tenha tirado só life recuperável, mas enfim, e ali o Fomani já consegue outro launcher com certa facilidade, o launcher no tag é uma coisa meio difícil de acontecer, apesar da gente ver o tempo todo, e o Fomani tá conseguindo isso com bastante facilidade, então é assim que a gente tá vendo aqui, né, tentou 3x1 ali no waycap, não deu certo, foi mais uma oportunidade e bela defesa do, 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 do Luigi, caralho, até surgiu o nome, fugiu o nome dele aqui, com essa defesa excepcional dele, tentou dar sidestep, mas no neutro, ou, no, nesse golpe do Charin é muito difícil, batom, sabia? É, só é mais fácil dar sidestep no Romani do que nesse golpe do Charin pra direita ali, como tentou a Lili, né, o Fomani acabou fazendo Coba aqui não vai matar, mas vai deixar bem na piroquinha E apenas um pouco Vai ser o suficiente pra matar Vamos ver o que tem de café da manhã aqui pro Luigi, né? Porque ele vai tentar levantar ali Olha só, o Luigi já conseguiu Dando um soco, ele poderia ter punido melhor Pra frente de baixo de 4, não! Mas conseguiu um genérico pra baixo de 4 ali Pra finalizar o Forone, mesmo com todas essas interações Ainda conseguiu um round ali, o Luigi Mandando muito bem aí E falando, ó, não sou o cliente desse jeito como vocês estão falando não, tá? Tá mandando muito bem o Luigi ali E o Forone já começou com um golpe ali Com o cross DF1 ali Acertando a defesa do Luigi Que colocou o Forone de casa pra parede e agora deu slide O slide aí nessa matchup vai ser muito importante Pro Luigi já fez outro de novo na sequência No meio do FF4 da Lili E vai acertando um monte de golpes aqui Todos são poking, né? Como eu falei, combos não são tão fáceis de acertar no Tekken, né? Apesar de toda hora a gente ver, né? Batum, combo acontecendo ali Não é coisa muito fácil de rolar, né? E novamente esse golpe pegando aí no side step da Lili É muito difícil esquivar pra esquerda ali aquele golpe Principalmente se ele tiver mais ou menos dois Se ele tiver muito positivo, é até estranho isso no Tekken Se o Charin tiver muito positivo É fácil esquivar esse golpe Mas se ele tiver no neutro, até mais ou menos dois É quase impossível esquivar esse golpe É muito doido como funciona o Tekken, né? QCF14 por algum motivo é natural Um hit, né? O do Oligio tá no hit ali Então difícil, acabou pegando ali Tira muito o life ali Então o side step ali Novamente conseguiu um golpe no ar ali O Charin do Luigi Já vai fazendo ali na sequência os golpes ali Mas a Lili fazendo aquela jogada clássica de SS2-4 ali Pra dar o all-splash no Luigi E conseguiu o primeiro round pro Folone, cara Não tem nada fácil ali como parecia, né? Não, não tem nada fácil não Dois jogadores que se conhecem bem Apesar desse negócio da freguesia E a brincadeira deles e tal Mas eles jogam sempre juntos E se conhecem bem Então é sempre uma luta de nível ver esses dois jogarem É isso aí Esse negócio de freguesia É só uma brincadeira que os amigos fazem, né? Conseguiu um belo do launch O Luigi no trade ali Vai fazendo um combo muito grande Muito difícil, inclusive Esse combo do Charin vai levar pra parede Fez um slide ali, um slide normal Opa, bela punição Tentou a punição Abaixou muito bem Tá 1x0 pro Luigi Contra todas as previsões Tá 1x0 pro Luigi Será, Batu? 1x0 Será que é aqui Lembrando que o Folone A gente ficava zoando Que antigamente ele fazia muita Eu fazia muita live pra ele aqui Ele era o garoto propaganda do canal das FT Será que ele vai nos decepcionar E o Luigi vai passar com um carro por cima deles? Vou te falar uma coisa, tá? Se o Luigi ganhar Vai ser zoeira Até o mês que vem Mais zoado do que o Javito Ter cagou de capa Eu podia ir com o outro Vai ser mais zoado do que isso Mas além de tudo O Folone vai vir igual O maluco na Luzer Ele vai vir simplesmente Igual o caminhão desgovernado Na neblina Tá? Olha, eu não quero nem saber O que vai acontecer Dos outros jogadores Quando enfrentar o Folone E se perder pro Luigi Já fez pro cross O DF4 ali O Folone quase não abaixa Achei que ele poderia abaixar ali agora também Mas o Folone agora voltou pro Hit Já fez o levantando do chão ali Vai matar? Eu acho que vai matar, né? Vai matar E a jogada clássica da Lili Quem joga contra o Guilherme Gabi Liukin Folone Já conhece essa jogada aí DF3 E Generic 4 ali Pra finalizar Conseguiu um launcher ali no ar O Folone conseguiu confirmar ali A situação no float ali Já vai fazendo um golpe No Luigi novamente ali E agora o Folone Tá adotando a estratégia De não deixar o Luigi jogar Porque se deixar o Luigi jogar Ele consegue muitas vitórias ali É complicado, tá? Complicado demais ali Belo FF4 ali pegando Tentando um grab ali O Luigi saiu muito bem Tá em Hit o Luigi Já fez da F3 ali Um home Pra não deixar a Lili se movimentar E já foi pro Sneak Um mais dois slides Esse slide está tirando a paciência Pro Folone Lembrando aí que o Folone Eu acho que o Folone Lembrando que o Folone Tem aí Esse mindset aí pro jogo Que ele não abaixa muito Então o pessoal costuma Tentar abusar bastante de low Contra ele E por isso que ele deve estar aí Bolado E o Luigi conhece Por isso que está mandando Muito carrinho Dá carrinho não Luigi E é uma estratégia do Folone Porque ele fala o seguinte Se for um low Que eu consigo reagir Eu defendo Se não Se eu for na leitura Vou defender isso aqui na leitura Eu prefiro dar low Com hop kick Que aí é engraçado Porque é um cacu Opa vai matar Vai matar Vai doer Vai doer Vai pegar na parede Pegou Caralho O Luigi está no 7 point Que lindo O WS2 Caralho O Mago está torcendo ali Pra que o Folone Mane Lembrando que o Mago Tem o risco de Sentar o polo Nem tá bom hoje Então complicado O running 2 ali Fazendo o Folone Tomar Porque achou Que havia uma bloca E já fez ali Direto O hit smash ali Pra trás de 4 Vai matar Meu Deus Será que vai vir O Folone Está na losers Inacreditável É inacreditável O Guilherme Tentou Apostar no Luigi Ali nos últimos segundos Pô Deu tempo ainda Deu tempo